Vamos lá, vamos fazer a nossa tier list Vamos fazer a nossa tier list Pras cabeças, não Tier S Tier A Tier B Times duvidosos Não, tier C E tier... não sei Vamos fazer a nossa tier list aqui Vamos lá Tier S Loud O que eu sei, tá ligado? O que eu sei Leviathan O que eu gostaria de colocar NRG e Sentinel Que é o que eu espero, tá ligado? Aí eu colocaria 100 Thieves Fúria G2 aqui Cloud9, EG, Crew e MBR Na real, EG viria pra cá Porque a gente não sabe a Line Up Apesar que, mano, eu não sou muito fã dessa G2, tá ligado? Eu não sou muito fã dessa G2 O que daria pra fazer É deixar a Cloud9 aqui Colocar Crew e MBR Descer a G2 Descer a NRG e a Sentinel E descer a 100 Thieves Aqui eu tô clubista com a Fúria Aqui tá um tier list mais real Na minha visão Na minha visão O que eu acho Tá um tier list mais real Para de subestimar a Crew Cara, é que a Crew mudou muito Eu quero que, tipo É, 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 tipo Eu tô no mesmo pensamento do MBR da Crew, tá ligado? Eu preciso de, de prova De, mano, ver esse time jogando, véi Tudo bem que muita gente mudou muito, né, mano? Ah, mas a ordem disso aqui não muda nada A ordem disso aqui não muda nada A ordem disso aqui Não muda nada Talvez assim Eu devia até atirar? Não acho Acho que eu devia até atirar Tira essa 100 Thieves no C No papel essa line up da 100 Thieves é melhor, véi Do que o MBR que é a Crew No papel, né, véi Talvez eu desceria a Cloud9, mano Talvez eu ficaria assim, véi Eu também não gosto muito da G2, mano Talvez eu ficaria assim, véi Sabe a NRG? Não subo, véi Não subo Talvez eu subiria a G2 Ou talvez eu subiria a Cloud9 Desceria a 100 Thieves Subiria a G2 Talvez assim A EG ainda que tá num tier Não se fala, tá ligado? Mano, é que tipo Eu acho o nível da 100 Thieves Muito parecido com o da Cloud9 Muito parecido com o da G2, tá ligado? Muito próximo E tipo Também é próximo do da Crew Também é próximo do MBR Eu acho que esses times Estão todos do mesmo nível, tá ligado? Mano, eu colocaria ainda assim, ó Se fosse pra definir nível, tá ligado? Pra mim os dois Os dois melhores Eles são Loud e Leviathan Bem colados com Sentinels e NRG E aqui é todo mundo igual, véi Seja o que Deus quiser É, seja o que Deus quiser aqui, mano Todo mundo pra ganhar de todo mundo E... E é isso, tá ligado? Talvez eu colocaria isso De tier list E da time da EG Como a gente não sabe a comp ainda Não foi anunciada Não dá pra colocar, tá ligado? Você pode fazer até dois tiers Se você quiser Os favoritos E o meio da tabela, tá ligado? Os quatro melhores E os... E o resto Que vamos disputar O resto das coisas Não acha Loud tudo isso aí, não? Eu acho Deve ter a Tire S ainda? Sim Com é um bom jogador também Por mais que eu goste mais do Manito Com é um ótimo jogador Talvez seja isso A tier list Agora, se você quer separar esses caras aqui É muito difícil, véi Separar esses times aqui É muito difícil, tá ligado? Separar esse bolo Talvez colocar Fúria Cloud9 juntos E G2 E deixar assim, tá ligado? E aí talvez eu deixaria o MBR aqui na C Junto com a Cru Talvez eu deixaria assim Separado por Por tier, tá ligado? Talvez esse seja um tier list interessante também De nível assim De tipo, mano Favoritos Os melhores do meio da tabela É, mano É que sei lá, véi Cloud9B Ai, mano É que tipo Sei lá Eu a Cloud9... Mano, tanta Cloud9... É que eu... Mano, fica muito clubista Deixar só a fúria no A, véi Esses três times não me convencem do NA, mano De jeito nenhum Nem a Cloud9 Nem a 100 Thieves Nem a coisa Tá ligado? Você não viu a G2 com o Leaf? Mano, mesmo assim Eu vi a G2 jogando já com o Leaf Eu transmiti Tipo, mano Sei lá A G2 tomou 2x1 pra Oxygen 2x0 pra Sentinels E 2x0 pra Oxygen No Sentinels Invitation Com o Leaf Tipo... Sei lá, mano A Oxygen tá ganhando da 100 Thieves também Tá ligado? Pra mim a G2 é melhor que a Loud Oh, Little Você não deve assistir Valor De verdade, mano Se você acha essa G2 melhor que a Loud Não é meme Vi uma maçaneta de uma porta bem grande Deve tá falando muita merda, véi Não é possível Mano, você acabou de falar Que a Loud é tier B, véi Oh, Little Vai tomar no teu Você tá perdido no jogo, mano G2 melhor que a Loud Pô, você me fez repensar, mano Pronto Arrumei a minha tier list Não, eu não confio na 100 Thieves Pronto Arrumei a minha tier list Pronto Essa é a minha tier list oficial Vou postar no Twitter pra tomar hate Bem precisa Obrigado Loud sem aspas, tier S Mano, por que vocês pararam de acreditar Mano, o que aconteceu com essa comunidade, véi De verdade Por que vocês pararam de acreditar na Loud Do nada, assim Tipo, o aspas saiu E todo mundo parou de acreditar Loud e tier S Loud e tier S Como assim? A Loud é boa Mano, o que aconteceu, véi Não, tipo A minha cabeça, ela funciona de outra maneira Tipo, eu não vejo como não colocar a Loud Como tier S do Américas Eu não vejo Como esse time da Loud Não é top time do Américas Eu simplesmente não consigo ver, véi Tipo, qualquer outra coisa Que não seja a Loud Ser top 3, top 4 time do Américas É loucura, véi Tipo, é loucura Com base em quê? Com base em quê? Com base na Loud ter feito tudo Nos últimos dois anos Da base do Sadak e do Les Tá ali ainda No Twizz, no Kawan Que fizeram tudo ano passado Foram o terceiro lugar do mundo Campeão do Américas Com base em quê, véi? No trampo do time, véi Simples Com base em quê? Vocês colocam a NRG Como melhor que a Loud O Marbit não joga Valorant Há anos O Ita é um player normal O Victor só sabe jogar de Reis e Neon, véi E é um player que não faz nada há anos Há anos não, há um, velho Com base no Demon Vocês estão falando por um jogador? Mano, vocês estão colocando A Sentinels como Tier S na frente da Loud Que que a Sentinels fez? Ah, véi Eu fico tiltado com essas coisas, véi Eu fico tiltado com essas coisas, véi